Me embriaguei, me embriaguei nos seus carinhos Acordei com a ressaca da paixão Tirei o gosto dos seus beijinhos O amor faz bem ao coração Antes da rosa vem o botão O amor é lindo quando tem perdão As estrelas brilham na escuridão Encontra a paz nas asas da oração Me embriaguei, me embriaguei nos seus carinhos Acordei com a ressaca da paixão Tirei o gosto dos seus beijinhos O amor faz bem ao coração Antes da rosa vem o botão O amor é lindo quando tem perdão As estrelas brilham na escuridão Encontra a paz nas asas da oração As estrelas brilham na escuridão Encontra a paz nas asas da oração Me embriaguei, me embriaguei nos seus carinhos Acordei com a ressaca da paixão Tirei o gosto dos seus beijinhos Tirei o gosto dos seus beijinhos O amor faz bem ao coração O amor faz bem ao coração Tirei o gosto dos seus beijinhos Tirei o gosto dos seus beijinhos O amor faz bem ao coração Tirei o gosto dos seus beijinhos Encontra a paz nas asas da oração Nas asas da oração Nas asas da oração Me embriaguei Nas asas da oração 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 Tchau, tchau.